Será que tá cedo ou já pode levar pro coração a pessoa que a gente levou pro quarto Eu até tentei não emocionar, mas você caprichou No chá, no beijo, é cada virada de olho, é cada gemido gostoso que apaixona mesmo Sua cama é armadilha e cê fez mais um prisioneiro Agora cê namora eu, cê namora eu, fui fazer minha cama bater e o coração bateu Cê namora eu, cê namora eu, assume as roupas que cê tira, assume os beijos que cê deu Cê namora eu, cê namora eu, fui fazer minha cama bater e o coração bateu Cê namora eu, cê namora eu, assume as roupas que cê tira, assume os beijos que cê deu Agora cê namora eu